O trap é novo, né mano, então acaba atingindo esse público mais novo, mas tá vindo gente mais séria também no bagulho, tá ligado, dando um papo mais sério, e eu quero ser essa pessoa, então tipo, meu visual, eu acho que eu tenho que mudar pra isso também, tá ligado, tipo, meu corpo, mano, se ligou, eu acho que tudo isso tem a ver. Você quer ter cuidado com tudo, sim, quero ter cuidado com tudo, mano, daqui pra frente, tipo, porque também eu fui pra esses outros lugares, eu conheci também outro público, tá ligado, quando eu fiz música com a Anitta, quando eu fui pro reality da Anitta, tá ligado, às vezes que nem é, eu tô envolvido em vários outros projetos que, pô, eu fui o primeiro trap a fazer um som com a Anitta, mano, que é um artista internacional, tá ligado, então tipo, eu fui pro reality da Mina, mano, com o trap, não tinha nenhum lá, não tinha nem gente que chegasse perto desse estilo, tinha ator, tinha digital influencer, tinha essas pessoas, então eu conheci esse outro lado mais sério, tá ligado, de ver a produção dos bagulhos tudo rolando, de você ver, tipo, o artista, mano, que a Anitta é, que é muito grande, tipo, do jeito que ela trabalha, do jeito que ela age, tá ligado, e você falar, mano, eu quero tá aqui, mano, eu quero ser assim, eu fiz o clipe com a Anitta, mano, tipo, tudo é ela que faz, viado, tudo é ela, ela fala como ela vai se vestir, os maquiadores tem que ser dela, é, o figurino tem que ser dela, ela fala onde vai ficar, ela fala onde todo mundo vai se posicionar, ela fala onde o câmera, de onde o câmera tem que filmar, tá ligado, ela, tudo, ela tem que assistir o bagulho antes de aprovar, tá ligado, tipo, antes do lançamento dela, você não pode postar uma foto com ela, porque faz tudo parte de um marketing, então eu falei, mano, caralho, mano, é aqui que eu quero tá, tá ligado, mano, ali com a Anitta deve ser uma escola, né, viado, porque um é zica, velho, é, você assiste o documentário lá dela? Assisti. Bala, o Mítico fez assistir também. É muito bom, mano, muito bom, pra quem é artista assim, mano, é uma aula, caralho, ela é uma empresa, mano, tá ligado, ela é tipo, virou uma empresa internacional, mano, se ligou, tipo, a mina, mano, fez música com a Cardi B estourada, tá ligado? E ela tem respaldo da Cardi B, né, sim. E com vários manos do reggae tão foda também, mano, ela é, o público latino ama ela, viado. Porque ela é monstra, caralho, você é louco. Ô, e qual que foi a fita do, 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 do reality? Mano, o reality foi uma parada muito doida, né, que foi uma ideia dela, e aí ela mandou essa ideia pra Ambev, a Ambev abraçou, da Beats, e o objetivo da parada era, mano, era a Beats também crescer, tipo, no marketing, assim, ter o Instagram mais seguido do mundo, eu acho que é o do mundo, que não tem nenhum Instagram de bebida, com mais de um milhão de seguidores. Ah, que minhas dicas, velho. E aí deram essa meta pra ela, assim, e ela, mano, abraçou, ela já queria fazer um reality, né, mano, e aí juntou uma parada na outra, e tipo, moleque, foi um bagulho surreal, papo reto, foi surreal, porque no dia do show dela, mano, a ilha era em Angra, distante, era, tipo, bem distante, e no dia do show dela, mano, uma par de barco, tipo, ficou lá, tá ligado, tipo, parou ali, mano, gritava o nome dela, tipo, Anitta, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, tipo, tá ligado, mano, mó parada doida. E foi o que eu falei pra vocês, eu conheci um outro lado, fez, eu conheci um outro lado, porque eu conheci ator, mano, tipo, de novela estourada agora, tá ligado, os caras têm outra ideia, mano, tá ligado, outro tipo de conversa. O Felipe Roque, é, mano, conheci o Lipe também, o moleque tinha acabado de sair da fazenda, tipo, outro pensamento também, tá ligado? Mano, foi um reality que por poucos dias me ensinou muito. Ficou quanto tempo lá? Três dias. Ah, ficou até aqui bastante, eu vi que teve, mano, nos Instagram de fofocas, só dava isso, entra no Explorar, só apareceu seis lá. Falei, caralho, fez um barulho, hein, mano. Os caras devem estar como? Ah, ela deve ter te convidado como? Tipo, falou, mano, não sei o que você ganhou, mas, tipo, vem aí. Quer vir aqui beber? Vai beber, ficar zoando aqui, vem aproveitar. Oi, Defidelio, você é muito gato, vem beber. Foi isso que ela falou. E mais você nunca, né, ali? Ah, tá filmado, mano, um beijo triplo com aquela maravilhosa, assim, ó. Eu, eu estava no lugar onde 99% dos homens do mundo queriam estar. Acho que 100%. Eu não vi esse beijo. Eu também não vi. É você, Anitta? Mano, eu vou ter que mostrar, mano. Mostra aí. Caralho. Ele tá salvo na primeira foto do álbum dele já é isso aí, né, com certeza. Caralho, mano. Ah, cara, você deu um beijo na Anitta. Você não fala nada. Por dentro de mim tá assim agora. Não, faz aquele outro. Não, faz aquele outro.